ONG de proteção aos animais denuncia que cães saudáveis estão sendo abatidos por orientação de um órgão de saúde do município. E isso está acontecendo porque uma criança foi contaminada por um mosquito que transmite a doença conhecida como calazar. O calazar é causado por um protozoário encontrado no mosquito palha. Cuidados com higiene são necessários para que o plebotomínio não se prolifere. O que não aconteceu nessa casa. O lixo orgânico acumulado serviu de criadouro para um mosquito e uma criança foi contaminada através da picada. O detalhe é que a casa não possui cão e mesmo assim, segundo Nazaré Moraes, presidente da ONG Elan, a zoonoses orientou vizinhos a sacrificarem seus animais. A zoonose foi interditada para custódia e matança em 29 de janeiro de 2013, já quase três anos, né? Que é mais alguns dias, três anos. Só que, para nossa surpresa, mês passado, apareceu no Facebook uma denúncia de que a zoonose teria ido na casa de uma pessoa, lá no Inácio Barbosa, e aí nós fomos apurar, né? Chegando lá, infelizmente a zoonose orientou da forma pior possível. Inclusive, segundo a denunciante, e a vizinha e mais outra, eles estão induzindo as pessoas a matar, não só o próprio animal, mas também o animal do vizinho. Por quê? Porque diz que em bairros de periferia estão matando até com chumbinho, porque a zoonose não pode funcionar para matar, então todo mundo pode. Isso é crime. E é isso que está se denunciando. O veterinário explica que é preciso combater o mosquito, causador da leishmaniose ou calazar, e que a doença tem cura e não precisa sacrificar os animais. Ele também explica que o exame realizado pelas zoonoses para identificar animais contaminados não é 100% seguro. O exame pode dar reação cruzada com outras doenças, além de eliminar diversos animais que não são doentes, que não têm a patologia, não é a forma eficaz, a forma principal de evitar o vetor. A gente evita o vetor utilizando coleiras repelentes, soluções em spot-on, que são soluções tópicas no cão, e ambiental também, pulverização ambiental, e evitando a proliferação do vetor no ambiente, que é através do saneamento básico. A marqueteira Elane Lago troca a coleira de fedra de três em três meses. Ela já perdeu um cãozinho e não quer passar por isso novamente. Aí a experiência é péssima, aí eu resolvi colocar a coleira nela por causa disso. Para Nazaré, é preciso fazer a orientação correta e não somente mandar matar os animais. O flebotomínio, que é quem contamina os animais, é quem contamina as pessoas, não está sendo combatido, e nem apurado e nem orientado da forma certa para que seja combatido. A casa onde a criança foi contaminada estava cheia de flebotomínios, tinha muito lixo orgânico putrefato. Ninguém orientou a mãe da criança a limpar a própria casa, mas foi para os vizinhos induzir a matar os cães. Sobre a denúncia, nós tentamos falar algumas vezes com a coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses pelo celular, mas ninguém atendeu. Então, diante disso, esperamos que a denúncia feita aqui, pelo menos, sirva de alguma coisa para o órgão. No mínimo que seja repensada essa orientação de mandar os donos sacrificarem os animais sem alguma constatação concreta.